Olá pessoal, bom dia! Bom dia, bom dia a todos, que nos abençoe no nosso Odio Adê, esse novo dia, Axé, só um minutinho, ajeita aqui, Axé, bom dia, bom dia a todos, bom dia Paulino, Instituto Yatobi, todo mundo, Axé, que nos abençoe e vamos para mais uma aulinha aqui do nosso Odio Adê. Do nosso Clube 6 e 52 e hoje vamos falar novamente sobre a relação do tempo e principalmente a relação do tempo e a nossa reencarnação aqui na Terra, o processo reencarnatório e o processo até antes de nós encarnarmos, né? Como que funciona isso no plano espiritual, é um assunto bem interessante, vamos lá! Axé, Axé, bom dia a todos, Solange de Paulo, Axé, Ellen, Axé, Leandro, Axéô. Axé, comemoramos aí no sábado, né, dia de Ogum, festa de São Jorge, que é comemorado no Brasil todo, em vários lugares, e que Ogum possa sempre abrir os nossos caminhos, nos dar discernimento e que Ogum seja vivo na nossa vida, tá? Um dos cumprimentos que nós fazemos para esta divindade, Ogum, é Ogunyemayê, né, Ogunyemayê, significa que Ogum é vida, Ogum está vivo, então que Ogum sempre esteja vivo na nossa vida, nos trazendo sorte, felicidade, progresso e evolução, como Ogum é o orixá ligado à tecnologia, tudo que é de tecnologia, tudo que é tecnológico que está sobre a Terra, é através do desenvolvimento de Ogum, Axéô. Ogum é a divindade que descobriu minério de ferro na natureza, para trabalhar assim os primeiros utensílios para se trabalhar a Terra, e começar a partir daí uma evolução dentro dessa área do desenvolvimento, para nos ajudar aqui na Terra. Então, Axé, que nos abençoe e vamos lá. Axé. Falando sobre o tempo, nós já fizemos duas lives falando sobre o tempo, principalmente sobre o nosso tempo aqui, o que a gente pode potencializar, mas temos que entender que o tempo da Terra, ele é um tempo diferente do tempo do céu. E existem algumas coisas que não tem como ter uma explicação, por exemplo, quando a gente mensura Deus. Quando a gente pega, por exemplo, uma flauta dessa, por exemplo, eu pego e falo assim, imagine essa flauta de um tamanho de um carro, você vai conseguir imaginar essa flauta de um tamanho de um carro. Imagine esse bracelete do tamanho de uma montanha, você consegue imaginar esse bracelete do tamanho de uma montanha. Tudo que você pega de objetos, você até consegue, na sua imaginação, criar isso de uma forma grande. Tudo você consegue mensurar de uma forma muito maior, mesmo que aquilo não existe. Agora imagine essa garrafa do tamanho de um prédio, você consegue imaginar essa garrafa de um tamanho do prédio. Então, tudo que tem na Terra, você consegue imaginar de uma forma maior. A única coisa que não tem como você imaginar como algo maior na cabeça, que não é concebível, é Deus. Imagine Deus, agora imagine algo maior do que Deus. Você não consegue. O Ori, ele não consegue penetrar isso e imaginar algo maior que Deus. Porque Deus, na nossa cabeça, ele é o topo, ele é aquele que está maior. Então, Deus, ele é a única coisa que a gente não consegue mensurar como algo maior. Qualquer outro objeto, a gente mensura como algo maior. Esse pente, esse pente, imagine esse pente aqui com três metros de altura, a gente consegue imaginar. Só a relação com Deus que a gente não consegue imaginar ou ir além do que aquilo. Imagine Deus, o Supremo, agora imagine algo maior que ele. Não tem, a gente não consegue, no Ori, discernir algo maior do que isso. E muitas pessoas acabam fazendo muita confusão com essa questão de vida, morte, reencarnação, para onde nós vamos, da onde nós viemos. Então, inúmeras tradições, né? Sim, considera e acredita-se na reencarnação. E dentro do Ifá, dentro dos Orixás, nós também temos esse processo encarnatório, tá? Que é chamado Otumá. Iku, que é a divindade da morte, que é um dos aliados de Olodomari, ela é a divindade que vem levar, novamente para o Orum, aquelas pessoas que cumpriram a sua missão. Pela visão Yorubá, você retorna para o Orum quando você já está bem velhinho. E isso é um motivo de festa, porque aí foi um desencarne de forma natural, aonde você, através da sua idade, teve aquele desencarne. Quando isso acontece, é visto como festa, tá? Inclusive agora, recentemente, acho que sexta-feira, morreu, né? Um dos grandes obás, um dos grandes reis da cidade de Oió, Oió Alafim, que era um dos reis mais populares da Nigéria, e muito poderoso a ser rei. Então, ele morreu aos 87 anos, se não me engano, 83, não me lembro. E isso é um motivo de festa, porque um ancião, ele voltou. Agora, quando uma pessoa, ela desencarna cedo, lá com os 20 anos, 30 anos, 15 anos, enfim, isso já não é visto como algo tão bom. E tem até um verso de Fá, dentro do Oió Ieku Medi, que fala que não é a morte que mata, né? A morte, ela acontece para algumas pessoas, devido aos excessos que essa pessoa, ela comete no caminho dela, e ela pode, sim, trazer aí a sua morte prematura. Quando nós falamos do nosso tempo daqui da Terra, e o tempo do céu, ele é um tempo diferente. E sempre nós queremos juntar o tempo do céu com o tempo da Terra. Na visão da reencarnação, na visão Yorubá, nós sempre reencarnamos no mesmo ciclo, sempre na mesma constituição familiar. E Fá fala que a gente herda até sete gerações, tanto de pai quanto de mãe, e dentro dessa loteria espiritual, nós viemos aqui para a Terra, e com toda essa carga de ancestralidade também, de coisas que às vezes são muito positivas, e de coisas que são muito negativas. Por isso que no culto dos Orixás, no culto de Fá, não é simplesmente uma única coisa. Eu cultuo aquela divindade e acabou. Dentro do Uifá, nós vamos cultuar o Uifá, para nós descobrirmos questões sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre a nossa missão. E dentro desse destino e desta missão, nós vamos encontrar ali as divindades que vão nos auxiliar em cada passo que a gente vai dar no nosso desenvolvimento. Então, existem divindades que nós vamos cultuar em determinadas épocas da vida. É por isso que às vezes uma pessoa consultou lá, apareceu que é o Orixá, Oxum, aí depois de alguns anos, quando vai confirmar ali, ah, agora é outro Orixá que aparece. Porque é comum. Então, nisso, os Orixás ficarem variando porque são energias. Da mesma forma que a gente tem um dia quente, vai ter outro dia nublado, vai ter outro dia chuvoso, da mesma forma são as energias. Não significa que sempre aquela energia ou aquela divindade, ela vai estar do seu lado. Pode ser outra divindade ou outra energia também. Dentro desse processo do tempo e a reencarnação, nós estamos aqui na Terra, num período onde ninguém vai passar vivo por essa experiência. Então, nós temos aqui uma missão. E essa missão é o nosso desenvolvimento. Dentro do nosso Odu, quando nós nos iniciamos, nós vamos começar a descobrir pistas e caminhos dentro desse destino daquilo que nós viemos fazer, daquilo que nós temos que deixar de fazer, aquilo que nós devemos conectar, as pessoas na qual nós temos que conectar, as pessoas na qual nós temos que desconectar. Às vezes, algum tipo de alimento pode ser, te trazer alguns problemas. Às vezes, algum tipo de roupa ou algum comportamento pode te trazer um problema. Então, Ifá, ele vai identificar aonde estar alguns erros no seu caminho para a gente ir corrigindo. E dentro disso, Oromila também vai mostrar quais são os orixás que nós necessitamos para o nosso caminho, para a nossa vida, para a gente sempre estar podendo evoluir e crescer. Dentro dos orixás, não tem a visão de certo ou errado, e sim as experiências, isso porque, no final, nós temos o Adadioque, que seria a volta para o Orum, que é quando nós vamos prestar esclarecimentos ali sobre a nossa reencarnação. Então, todos os atos que nós fazemos aqui na Terra ficam gravados no nosso orinum. Nosso orinum. E através desse orinum, vai ser acessado no espiritual para que faça o nosso julgamento divino. E dentro desse julgamento divino, nós temos vários céus. A gente fala que nós temos três céus, nove partes do universo, nove planos, mas nós temos também várias categorias de céu para cada tipo de pessoa, através da sua reencarnação e através da sua evolução. Então, quando nós desencarnamos, que a nossa alma volta, através do espiritual, a gente vai através daquilo ali identificar as energias que foram. Eles irão identificar todo o nosso filme, nossa gravação, que está gravado dentro do nosso orinum, que é a nossa cabeça interna. E ali nós vamos ter o julgamento divino. Axé, bom dia. Babá, se quando morremos nós formos cremados, isso pode atrapalhar nossa encarnação? Ou por que não podemos fazer certas coisas no nosso corpo? Perfeita essa pergunta. Vamos lá. Quem é do culto dos orixás? O ideal é ser enterrado. Tá? Dentro do Udu e o Orimede, que fala do fogo, o fogo ele faz a transmutação, ele faz a purificação. Então, do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Então, quando nós cremamos, nós fazemos, a pessoa volta ao pó novamente. Eu não vejo como um problema a pessoa ser cremada, mesmo sendo dos orixás. Mas na tradição dos orixás, o ideal é ser enterrado. Porque você anda sobre a terra e tudo que você consegue é sobre a terra. Então, nada mais justo do que quando nós morrermos, nós servirmos novamente a terra. Então, nós servirmos novamente a terra e alimentar essa terra que nos alimentou a vida toda. Então, na visão Iorubá, o ideal é que esta pessoa ela seja enterrada e não cremada. Tá? Porém, dentro do Udu e o Ori, como eu falei, que é o Udu do fogo e fala que é o Udu da purificação, eu também não vejo como errado a pessoa ser cremada. Porque através daquelas cinzas também ela vai voltar para a natureza. Em um processo reduzido, resumido, ou digamos mais rápido, aquilo que iria levar um processo de meses, né? Através da cremação se torna rápido. Então, o ideal é que a transformação seja gradativamente sobre a terra. Tá? Olá, Babá. Bom dia. Só um minuto. Ah, deixa eu ver aqui. A morte não mata. Quem mata são os excessos. Isso daí é um pedaço de um trecho, né? Do Oieko Medi, né? Que fala justamente isso, né? Que a morte não mata. Quem mata é os excessos. É por isso que, às vezes, aquele jovem, né? Que ele não morreu numa idade avançada, às vezes, o excesso do que ele teve na vida dele é o que trouxe o problema para o caminho dele. Por isso que a tradição de Fá é um culto que tem solução até para a morte. Porque se nós identificamos no jogo que a morte está ali te rondando, nós também temos a condição de fazer o ebó. A transformação. Você receber a orientação, às vezes, do excesso que você está tendo na sua vida para que a morte esteja te rondando e a gente alterar o seu destino através ali do seu caminho espiritual, através das transmutações, através de ebó e daquele seu conhecimento que você vai adquirir através de uma interpretação ali. Às vezes, aparece num jogo, olha, tome cuidado com o acidente de carro. E aí, a pessoa anda com o carro que nem um maluco. O que vai acontecer? O excesso de velocidade vai causar a morte. E não a morte veio buscar ele. Ele gerou a sua morte prematura. Axé. Olá, Babá, bom dia. Por que os orixás não pouparam os negros da escravidão por causa da África tanta miséria? Então, aí que tá. Os escravos foram escravizados por eles mesmos, pelo seu próprio povo. Se a gente entrar nesse assunto, ele é muito polêmico. Porém, a gente pode mais mais à frente fazer uma live só explicando esses processos, né? De escravidão, a questão escravatória, como que foi esse processo, pra você entender. Então, o povo Yorubá, eles têm uma riqueza muito grande. A África, ela tem uma riqueza muito grande. Porém, devido à devastação do seu próprio povo e de outros que entraram ali, deixaram aquele povo em miséria. Porém, isso também precisa ter mudança de consciência, de várias outras coisas. Mais à frente, a gente pode entrar nesses assuntos, tá? Doação de órgão é proibido, Babá? Olha, vamos lá. Tem que entender que no tempo dos orixás, a gente não tinha tecnologia nenhuma, né? Se a pessoa cortava o braço ali, se você não soubesse ali alguma erva ou algum curandeiro naquela época, ia dar uma infecção, você ia perder o braço ou você ia morrer. Então, tem muitas coisas que o próprio planeta, ele evoluiu. Teoricamente, aquilo que é do seu corpo é do seu corpo e volta pra Terra com o seu corpo, tá? Só que, às vezes, um ente querido, às vezes, por uma consulta, aquilo ali, Ifá, ele indica que você possa fazer isso. Até porque, no tempo do Ifá, não tem nenhum verso ali que vai falar de doações de órgão, porque, naquela época, nem tinha nada que se pensasse nisso. Da mesma forma que todos os orixás, muitas dos templos de orixás, são templos que têm uma porta pequena na entrada. Às vezes, é até um telhado baixo e é pequena, assim, pra que você possa se abaixar, se reverenciar, pra que entre naquele templo, tá? Então, todos os templos têm essa visão onde a gente abaixa pra reverenciar, pra entrar, pra ter um contato ali com aquela divindade, tá? E a maior parte das divindades estão ligadas, normalmente, no chão mesmo, em cima de um toco, enfim, mas é na terra, assim. E aí, dentro disso, existem as divindades, né? Que são comuns de se morar dentro de casa e tem as divindades que é chamado Olodê, aqueles que são do campo aberto. Como Ogum é do campo aberto, Exu é do campo aberto, Oxóssia é do campo aberto, Obaluayê é do campo aberto, tem muitas divindades que são do campo aberto e que o correto são essas divindades morarem do lado de fora da casa da pessoa. Porém, hoje, muitas pessoas moram em apartamento, um em cima do outro. E aí, por conta de você morar em apartamento, você não vai ter o seu orixá, se iniciar naquele orixá. Por exemplo, Exu, que explica que ele mora do lado de fora. Aí, pelo fato de você morar em apartamento, você não pode se iniciar em Exu, não pode cultuar Exu, porque Exu não pode ficar dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Então, não faz sentido. Nós temos que pensar, nós temos que entender o que era a Terra em um período e o que é a Terra no nosso tempo de hoje. Nós não precisamos ir muito longe. Eu falo para vocês aqui, coisa de 20 anos atrás, 25 anos atrás, a tecnologia que tinha e o que tem hoje é algo muito grande, que se for ver pelo passo que a humanidade ia estar, para a nossa geração enxergar essa evolução que teve, teria que rolar no passado pelo menos 100, 200 anos. Então, veja o quanto que a Terra evoluiu nos últimos 200 anos, que é o que eu até falei sobre a questão do tempo, que antigamente a guerra era com pedra, com coisas mais primitivas. Então, o avanço, por exemplo, de você dar pedrada e você pegar uma metralhadora que dá tantos tiros por minutos é uma evolução muito grande e esta evolução, se for ver, não se deu há mil anos, dois mil anos, três mil anos. Se a gente for ver um espaço de tempo aí, é um período curto. Então, o que nós temos que fazer é nós temos que escutar assim várias pessoas e tem que filtrar aquilo que faz sentido na sua vida e nos faz pensar. Acabou aquela era assim, olha, acende a velinha ali e faz não sei o que que tudo vai dar certo. Não. Se você não entender o que você está passando, o porquê que você está errando, como que você está errando, e aí depois daquilo a gente transmutar a energia e tudo isso tem um processo porque o nosso tempo da terra é diferente do tempo do céu. Tem o tempo da maturidade dentro disso também, tá? Por isso é importante a gente entender esses conceitos todos. Tem uma pessoa que eu gosto muito, um japonês que me ensinou muito, um grande mestre, e ele me falava assim, naquela época eu tinha 18 anos e eu já já atendia, eu já cambonava as entidades dele, ele era um fenomenal, e as entidades dele eram de um nível que ele falava assim, aquela pessoa ali que está vindo agora, ela está com um problema assim, assim, assado, ó, quando ela chegar, esse colar aqui de Ogum vai estourar assim, assim, assado, porque ela está toda encorrentada, aí a pessoa chegava e era batata, acontecia aquilo. E esta pessoa me falava também que dentro do espiritual é muito fácil a gente viajar na maionese, então nós temos que ter pé no chão, entender os conceitos e em cima desses conceitos a gente praticar na nossa vida, né? Então existem pessoas que falam muita besteira, mas eu vejo aqui às vezes eu ensino numa respiração, a pessoa bebendo uma água, passando uma água de coco na cabeça e a vida dela melhorando, mesmo ela não tendo outros recursos, então quem que está certo? você tem que fazer, você tem que testar e ver se aquilo faz sentido para a sua vida ou não, tá? Axé. Babá, por favor, disponibilize essa live da semana passada, vamos ver o suicida, como é visto e o que acontece, né? Isso gera-se muito problema dentro do espiritual, né? O suicídio ele é uma volta forçada, ou seja, se uma máquina está dando um curto, tá? Chega um momento da vida que às vezes aquela pessoa ela entra em curto. Ninguém em plena consciência vai querer tirar a sua própria vida, mas o suicídio ele acaba sendo uma forma desesperada daquela pessoa acabar com o curto que está acontecendo. Então imagine que está tudo pegando fogo ali, está dentro do curto e que se você puxa, tira ali da tomada, passa a corrente, para de dar curto. Então o suicídio infelizmente acaba sendo uma forma desesperada daquela pessoa desligar a máquina. Por isso que a máquina ela está dando curto e a pessoa desesperadamente quer desligar aquela máquina que está dando curto. Seria aquele sofrimento. Por isso que acontecem algumas coisas ligadas ao suicídio. Porém na visão Yorubá isso vai depender muito da sua consciência e da sua evolução espiritual. Existem casos onde vai ter pessoas que vai ter se suicidar por exemplo e ela já vai ser encaminhada para o plano espiritual e ela vai ter consciência de tudo aquilo mas existe até muitos relatos isso existe em livros em várias tradições onde muitas das vezes aquele suicida ele acaba ficando preso ainda no seu corpo físico e ainda vai sentindo toda a potrificação do corpo e vai ficando aquilo ali tá dentro desse lado do espiritual né existem muitas coisas que acontecem inclusive os nossos amparadores os nossos guias espirituais muitas vezes nos leva em projeção astral que é a saída fora do corpo durante a noite para que nós possamos também ajudar outros em processos de desencarne tá um exemplo imagine uma cena onde está tendo um assalto ali e aquela pessoa levou um tiro tá ela levou um tiro às vezes não estava na cabeça dela ela foi ali só no mercado comprar um negócio teve um assalto ela tomou um tiro e ela está ali então muitas das vezes esta pessoa ela ainda está com a energia telúrica muito fixada ali e ela não os amparadores os guias espirituais mesmo tentando tirar aquela pessoa não consegue porque ela está com muita energia terra e nós somos muitos médios são utilizados no astral durante a noite né nós somos levados muitas vezes para que para nós darmos um passe de energia para que aquela aquilo ali possa se desconectar um pouco se sutilizar um pouco porque nós estamos encarnados então nós temos energias telúricas ou seja o nosso passe ele é mais denso vai se utilizar um pouco aí os amparadores vão pegar e vão encaminhar para um outro plano para um outro plano e aí vai assim por diante babá em outras tradições espirituais falam que para cremar deveríamos esperar os sete dias como o senhor ver isso o ideal seria esperar durante sete dias tem velórios que dura muito mais até do que isso né principalmente antigamente na Índia tinha velórios que duravam dois meses três meses e o corpo estava ali e ainda emanando perfume era muito comum os corpos emanarem perfume de sândalo durante todo aquele processo do ritual fúnebre né por exemplo os yogues eles tem uma técnica chamada Mahasamadhi Mahasamadhi ele é a saída total o cara fala até aconselho que vocês estudem sobre Paramahansa Yogananda que no livro dele ele explica isso e ele relata ali tem fotos disso da última saída dele no corpo ele fez um jantar um almoço ali e naquele dia ele ia desencarnar e aí ele sentou em posição de lótus e bum e desencarnou tá então veja o nível de consciência que um ser desse tem então sim o correto seria nós esperarmos né sete dias sim pra que todo seu fluido energético do corpo seja minado estagnado aquela energia ela seja desprendida pra que depois possa fazer um enterro mas até nos dias de hoje com a nossa evolução por exemplo até no covid a pessoa desencarnava de manhã quando era quatro horas da tarde já tava enterrando né então infelizmente pela nossa comunidade pela nossa sociedade mesmo que nós queremos fazer algumas coisas às vezes não se torna possível por conta do meio todos os que morrem jovem né ou mais ou menos até 60 anos é considerado morte prematura não né cada um tem a sua programação quando nós falamos dessa questão do abicu dos emerês daquela energia que pode trazer morte prematura essas mortes prematuras que nós vemos é jovem no sentido de 0 até 20 anos mas o que seria pior dentro dessa questão de emerê é do 0 até os seus 7 9 anos que são ciclos a vida é cíclica são 7 ciclos né de vida mais à frente eu posso vir aqui explicar sobre os 7 ciclos que todo ser humano passa se você identificar na sua vida quais são né qual ciclo que você está vivendo você também vai potencializar a sua vida o seu caminho bom dia babá depois de feito o ebó quanto tempo para que possamos sentir a diferença no nosso caminho o ebó ele tem um efeito instantâneo só que tem que entender que um passe por exemplo um passe da entidade ali na Umbanda imagine que é um banho de chuveiro que você tomou então você tomou um banho de chuveiro dependendo do que você fizer no dia seguinte você já está sujo e precisa tomar um outro banho digamos vamos entender nesse conceito o ebó ele não é um banho imagine que eu estou instalando na sua cabeça uma caixa d'água de 2 mil litros cheia de água que você vai ali todo dia e toma um pouquinho de banho digamos que você não está acostumado a tomar banho e aí você começa a tomar banho todo dia todo dia todo dia aquele banho que você toma todo dia ele vai mudando seus padrões de pensamento vai mudando situações tá se você toma muito banho se você gasta muita aquela energia aquela água vai durar pouco agora se você vai tomando aquele banho né gradativamente aqueles 2 mil litros de água ele vai durar por um período então eu falo que um ebó ele dura aproximadamente de um mês e fica até 5, 6 meses né movimentando aquela energia qual seria o the best assim a melhor situação a cada 3 meses fazer ebó que é um ciclo aonde a gente sempre vai estar um passo a frente dentro do espiritual pra que a gente possa conquistar as coisas aqui na terra o que movimenta a vida na terra o que movimenta os ciclos são ebós a doação de sangue também não há problema é o que eu falei naquele tempo a gente não tinha nada disso né se você pode doar o sangue pra ajudar um ente querido ali que vai vai né que é alguém que você quer ajudar eu não vejo isso como problema nenhum inclusive hoje em dia até dentro da medicina é aconselhável algumas pessoas doarem sangue até por uma questão de saúde até pra se manter mais saudáveis pra manter alguns níveis né de alguns elementos no sangue na normalidade então até é aconselhável pra algumas pessoas é aquilo que eu sempre falo não existe uma receita de bolo mesmo a tradição tendo os seus princípios princípios são aquilo que Deus deixou aqui na terra pra nós e não regras que regras já são invenções dos homens mas se a gente utilizar os princípios e pensar a gente vai poder associar algumas coisas dos dias de hoje isso não vai ter problema é aquilo que eu falei o ideal seria eixo morar do lado de fora da casa seria o melhor cenário porque explica que é um orixá do campo aberto um holodê como outros orixás mas se você mora em apartamento não tem jeito você vai pôr o seu orixá dentro da sua casa ali e vai ser bom pra você e não vai ter problema nenhum tá então a gente tem que quebrar determinadas coisas porque antigamente não se existia determinados avanços como a gente tem hoje hoje a gente já tá pensando em povoar Marte então veja como que está essa evolução coisa que só o orixá poderia atravessar outros oruns né outros espaços pra poder ter essa energia axé e xangô xangô não faz parte dessa live vamos pra uma outra né xangô ele seria um edun divinizada uma outra situação hum aqui babá axé doação de órgãos eu vejo como um desapego total porém muitos são apegados no carnal e na minha visão o carnal é como uma roupagem do espírito e é eterno sim por isso que tudo vai depender dos dogmas que você tem na sua cabeça é o importante a gente sempre tá quebrando padrões de pensamento quebrando dogmas pra que a gente possa viver uma vida melhor nós temos que entender que nós somos seres que fomos programados tá nós fomos programados pelas pessoas que nos criaram né pelo nosso pai pela nossa mãe pelos nossos avós pelos professores de escola pelas nossas amizades pelo país que nós nasceu pela nossa cultura então tudo isso vai influenciar na sua encarnação quando você começa a tomar rédeas digamos do seu caminho da sua vida que a melhor forma de fazer isso dentro daquilo que eu faço é através do Ifá que a gente vai começar a descobrir o caminho da pessoa você vai começar a entender aonde tá o seu processo pra ir se desconectando ou digamos ir se descontaminando de determinadas energias tá e aí o que acontece às vezes essa pessoa ela é casada já há muitos anos e aí você também é contaminada pelo seu companheiro tanto com as coisas boas quanto as coisas ruins então entenda que tudo está conectado tudo está conectado por isso que tem muita essa relação hoje muitas pessoas acabam tendo inúmeros problemas de sociedade espiritual porque aqui na terra nós mesmo não querendo nós temos que viver em sociedade babá todos babá todos pode se iniciar em Exu só fazendo o Itefá ou só pode iniciar só se sair no jogo olha Camila não tá tem muitos orixás que eu me iniciei que eu mesmo senti que tinha que me iniciar naquele orixá e eu não consultei fui direto pra aquela iniciação já sabia o que eu queria às vezes a gente sabe aquilo que a gente quer às vezes a gente só precisa confirmar porém existem momentos que é melhor uma divindade ou outra divindade respondendo a sua pergunta não você não precisa se iniciar primeiro em Ifá ou Ixefá ou Itefá pra você se iniciar em um orixá até porque dentro do culto afro-brasileiro no candomblé por exemplo nós não iniciamos a pessoa em Ifá ela vai se iniciar dentro do candomblé diretamente em um orixá aqui na casa mesmo eu sendo o Lu ou Ifá aonde eu tenho que puxar a sargada digamos para Ifá às vezes o caminho daquela pessoa tá conectado com um orixá e aquele orixá vai ser muito mais eficiente no caminho daquela pessoa pra uma correção de algo crônico do que às vezes o próprio Ifá porém Ifá é a divindade onde qualquer pessoa deveria se iniciar independente de qualquer coisa pra descobrir coisas sobre o seu destino sobre o seu caminho sobre a sua reencarnação e começar a trabalhar a sua vida independente da sua religião é alinhar o seu destino Babá vamos lá vamos lá só um minuto Babá qual o significado espiritual de uma pessoa passar o tempo inconsciente por algum motivo de doença uma isquemia qual o objetivo espiritual de estar com o corpo vivo mas inconsciente vamos lá o corpo ele é perecível tá ou seja ele tem uma programação quando eu falo né lá no passado a gente contando as outras histórias que a terra ela foi contaminada com carbono e com isso o corpo se tornou perecível que ele vai se degradando também tudo como eu falei não tem uma receita de bolo e a pessoa ela tem que passar por determinadas coisas mesmo com uma isquemia ela pode não estar ativa fisicamente mas no espiritual ela pode estar ativa existem pessoas que ficam em coma e fica presa no corpo e tem pessoas que estão já desconectadas ela já não está nem ali mas aquilo ela precisa passar pra poder como fala expurgar alguma coisa tá dentro do espiritual a gente não tem uma receita de bolo então cada um veio pra uma missão e as suas ações também pode trazer problemas mesmo porque as doenças né no nosso corpo ele é uma forma de correção do nosso caminho existem pessoas que já nascem com algum tipo de problema que isso pode vir já da carga dos ancestrais e tem doenças que nós vamos adquirir nessa nossa encarnação devido a algumas ações que nós temos né às vezes uma alimentação errada vai te gerar um problema que aquilo não estava na sua programação às vezes a sua programação era você viver um exemplo até 80 anos mas aí você se desandou teve problemas de alimentação ali aí você resumiu a sua vida em 50 anos um exemplo você ainda teria mais 20 anos ali você reduziu pra ter 50 anos tá então dentro dessa sua programação do seu livre arbítrio você mudou o seu caminho por isso que IFA sempre é pra gente tá corrigindo a nossa rota temos que entender que muitos dos problemas que nós temos hoje ou doenças que são geradas hoje pode ter um fundo emocional ou esse problema ele aconteceu há 5 anos atrás há 10 anos atrás há 15 anos atrás por isso que IFA é pra gente voltar em determinadas coisas no nosso passado corrigir aquilo ali pra que a gente possa ter um futuro por isso que sempre é no aqui e no agora a gente sempre tem que estar no aqui e no agora porque as ações que a gente vai ter no aqui e no agora é o que vai garantir um futuro melhor ou não babá eu não sou feita de santo nada mais cada vez que tomo banho de água de coco fico passando mal o que pode ser isso Camila a água de coco normalmente ela não tem nenhuma contraindicação por isso que eu indico né eu tenho muita dificuldade em ficar passando uma cumbinha gourmet aqui pra vocês por conta disso porque nem tudo é bom pra todo mundo porém água de coco banho de folha da fortuna não tem não costuma ter contraindicação mas se você toma banho de água de coco e passa mal que não era pra passar mal era pra dar uma aliviada no ori porque ele descarrega as cargas que está conectada no ori o coco né ele é considerado uma divindade ou bom né que trai sabedoria ou seja aquela água ficou meses ali até estar maduro por isso que não se toma banho com a água do coco verde tá tem que ser o coco seco o coco maduro porque o coco verde ele está verde ele não está maduro digamos que as ideias aquela água ali ela não está madura as ideias não está madura dentro dele então o coco seco a água ali está madura para trazer maturidade na nossa cabeça mas nesse caso eu aconselho que depois você procure um sacerdote e faça uma consulta para entender esse caminho tá eu tentei suicídio em 2012 mas graças ao orixá não tive nem sequelas beleza Thomas Axé que Fabençoe só que aí você arrumou um grande problema tá a sua história ela também tem que ajudar outras pessoas né então quando as nossas feridas elas são cicatrizadas a nossa cicatriz também tem que servir para ajudar outras pessoas então essa sua história de vida tá também pode ajudar outras pessoas certo Babá quando eu era adolescente tentei suicídio graças a Deus estou aqui como é uma vida após esse período visto pela visão Yorubá não reteria isso não repetiria isso nunca mais ó existe uma coisa que explica dentro da PNL que em Fá já se falava hoje só que com nomes mais modernos né é tudo aquilo que você já caiu né por exemplo se eu tenho se eu sou viciado em café e o café me traz um problema eu não posso passar perto do café porque eu já tenho uma trilha neural então é muito fácil para mim cair no vício do café e na nossa vida a gente também tem vários vícios e tem várias trilhas neurais no nosso caminho ou seja você tentou suicídio uma vez então você já tem essa trilha neural você sempre tem que se policiar dentro disso é aconselhado né se você não cuida desse lado espiritual eu aconselho que você procure um sacerdote para fazer uma consulta mais aprofundada e fazer um ebó de transmutação de energia para ver se não tem nada aí que ainda possa estar segurando o seu desenvolvimento em cima disso mas também lembrando da mesma forma que eu falei para o Thomas agora falando para a Carlinha que essas questões que aconteceram na nossa vida são tudo páginas que nós escrevemos num livro e esse livro vai servir como uma biblioteca para que a gente volte no passado e fale olha fiz isso isso não é legal não vai dar certo e aí a gente corrige rapidamente no nosso presente para que tenha um futuro babá quando você já nascer feito com contato direto com Oromila é comum ele aparecer para S médium médium é bom pelo que eu entendi assim quando você nasce já tendo contato direto com Oromila é comum Oromila aparecer para a pessoa sim é comum até para pessoas não iniciadas às vezes ter sonho e Oromila se apresentar para aquela pessoa algumas pessoas que chegaram aqui na casa para se iniciar em Ifá chegou já relatando isso Oromila apareceu em sonho ali e aquela pessoa ela teve um contato e depois aquilo ali começou a ativar no caminho dela vamos lá Babá Instituto Oiatobi Vânia bom dia Xé Babá nos casos de eutanásia há a mesma visão que o suicídio sim porque aí é algo forçado não é algo prescrito ali que você volta então a eutanásia ela também pode ter essa visão onde a pessoa pode sim ficar presa ali no corpo ou não tá normalmente quando isso já acontece dentro do espiritual essa pessoa ela acaba já tendo para ter um caso desse às vezes essa pessoa ela já tem um patrocínio espiritual que vai ajudar ali naquele processo de desencarne também não existe uma receita de bolo por isso que é complicado tem casos e casos né existe relatos espíritas né que fala que aquela pessoa que ela matou outra ali ela vai às vezes ficar expurgando vai ficar preso aqui tem casos que isso vai acontecer e tem casos onde aquela pessoa né ela morreu ali fez uma cagada desencarnou e às vezes ela já o espírito dela já tomou consciência naquele mesmo momento e fala putz cai no mesmo erro de novo ele já volta ali e muitas das vezes existe um período chamado período intermissível que é a nomenclatura mais comum que é o período entre as encarnações ou seja eu desencarno eu tenho meu período intermissível que é o período no céu no orum digamos assim aonde eu vou fazer a minha programação existencial para voltar novamente ou seja até no espiritual fala que quando nós estamos aqui na terra nós estamos de férias tá o bicho pega quando a gente volta para lá que a gente presta as contas faz a programação para voltar novamente existe casos e casos mas existe casos de uma pessoa que ela faz uma uma coisa errada ali ela desencarna os amparadores já desconecta ela e às vezes deixa ela inconsciente e já conecta ele dentro da barriga de uma outra mulher para que ele tenha logo um reencarne para que ele não lembre às vezes do que ele fez para que ele continue o processo dele porque às vezes se ele toma consciência que ele errou de novo no espiritual às vezes ele vai atrasar muito tempo o processo evolutivo dele é por isso que dentro do espiritual não existe uma receita não tem como dizer que é ou que não é existem inúmeros relatos e inúmeras possibilidades por isso que tudo vai depender do seu padrão de consciência e da frequência que você está e dos códigos que você foi pegando por isso que eu falo que às vezes a ignorância é uma benção porque a partir da hora que o seu orio ouviu você se torna você vai ter responsabilidade sobre os seus atos a partir desse momento babá e as pessoas que morreram antes da hora por qualquer motivo até mesmo magias o que acontece eu entendo que quem tem ifá não morreria antes correto sim nós acreditamos que quem é iniciado no ifá não morre de morte prematura ele volta para o orum na hora prescrita por Deus nós não sabemos quantos dias de vidas nós temos na terra mas nós acreditamos que nós retornamos na hora que o lodomare nos chama por isso que nós utilizamos o ideifá nós temos o pacto do ideifá que é o pacto quando o ifá quebra o pacto com a morte ou seja nós utilizamos o ideifá que ele é sacralizado no momento iniciático para que um exemplo daqui a pessoa se iniciou daqui uns três anos um exemplo a morte vem e bate na sua porta você sendo iniciado teoricamente a morte tem que falar com o ifá para saber se a sua hora prescrita de voltar ou não por isso que eu já contei aquelas histórias que contam que a morte queria saber quem era Oromilá que era uma divindade poderosa que estava fazendo muito sucesso na terra e aí a morte falou todo mundo pode ser poderoso mas ninguém é mais poderoso do que eu porque uma coisa certa é que todo mundo um dia vai retornar vai morrer e a morte falou vou para a terra para pegar Oromilá para ele ver que ele não é tão poderoso assim e quando ela veio Oromilá consultou o ifá viu que a morte estava vindo buscar fez uma infusão bebeu essa infusão essa magia e ele dormiu durante três dias e a morte foi lá no primeiro dia no segundo dia no terceiro dia Oromilá nem se mexeu ela falou o poderoso Oromilá nem está mais aqui não tem como levar aquele que já se foi e aí a morte fez uma festa chamou todos os orixás para mostrar que nem o poderoso Oromilá que era poderoso poderia contra ela nisso que estava tendo a festa Oromilá acordou se vestiu chegou dançando na festa foi até a morte e falou a partir de hoje você não pode mais me levar e nem levar os meus filhos a morte reconheceu o poder de Oromilá e falou ok mas como eu reconheço os seus filhos meus filhos portarão ideias ifá uma outra coisa também que como ifá virou moda e às vezes você vai na casa de artigo religioso e tem essas pulseiras a pessoa compra ali e começa a usar achando né que é bom ter aquilo ali que é conexão com Oromilá mas isso não é visto como saudável tá o ideal é a pessoa ser iniciada em ifá para receber esse daí ifá existe um ou outro ou du que explica que um não iniciado às vezes numa consulta pede para que ele utilize aquilo até lá ir para um processo iniciático já para ter uma proteção mas isso é algo muito específico por isso que não é legal você que não é iniciado colocar a pulseira de ifá porque você pode atrair algo negativo para você axé então ifá né ele fala que a gente não morre né de antes da hora por conta desses pactos então a gente consegue identificar para mudar aquele caminho babá eu ouvi uma eu eu em uma live ouvi um sacerdote dizer que se não dermos valor na vida passada digamos ao filho não teremos nessa vida ter direito a ser mãe ou pai que fafará nos conformar aceitando essa condição olha depende porque depende da sua percepção não é à toa que a gente não lembra da nossa reencarnação passada tá e tem gente que quer ficar fazendo regressão de vida passada para descobrir quem foi quem é através da sua evolução espiritual essas memórias podem vir de forma natural ou não é por isso que a maioria das pessoas nunca vai acessar as vidas passadas porque tem coisas que tem que deixar lá a nova vida é uma oportunidade de passar uma borracha em algumas coisas e continuar aquele processo tá é a mesma coisa se eu estou errando sempre na mesma coisa na mesma vida e eu fico acessando aquilo ali eu estou trazendo também um pacote de informação lembra que a gente só cai naquilo que a gente já tem uma trilha neural então existem muitas coisas do nosso passado ou de vidas passadas que já tem uma trilha no nosso destino quando a gente vai lá e acessa a gente pode trazer à toa aquela energia como também pode curar só que muitas das vezes não sabendo fazer isso ou fazendo da forma errada você vai trazer muito mais problemas do que solução por isso que o importante não é o passado mas sim o aqui e o agora tá o passado é apenas a biblioteca se você tem uma informação dessa que te deram essa informação é a biblioteca se você está errando nisso na criação dos seus filhos agora é só corrigir a rota e se torna tudo mais tranquilo vamos lá babá bom dia como saber qual é a minha missão na terra como buscar direcionamento para fazer com que a vida terrena flua com o cumprimento da minha missão Tamires essa daí é a a resposta do milhão não é tão simples assim é uma vida inteira para você descobrir aquilo que você veio fazer porém dentro do Ifá quando nós a gente se inicia no Ifá a gente vai descobrir o nosso Odú esse Odú encarnatório que vem no Itefá ele seria o poema espiritual que a gente recitou no céu para vir para a terra e dentro daquele Odú vai ter inúmeras questões do nosso caminho ou da nossa missão que a gente tem que fazer ou atribuir por exemplo dentro do meu Odú Ifá o meu Babalau falava que eu vim para a terra para ser um professor de Ifá ensinar Ifá para as pessoas tá então ali já mostrava e outra coisa eu era gago e eu era fanho tá ou seja minha missão pelo meu Ifá seria falar ou poder passar conhecimento e aí como que a gente faz isso sendo gago e fanho então meu bloqueio de fala que eu tinha né quando era mais jovem né aquilo ali escondia as coisas que eu também vim para fazer então muito do problema da minha fala ia ter intimidade com aquilo que eu vim para fazer então nós temos que nos policiar naquele comportamento que nós temos naquele bloqueio que nós temos porque muitas das vezes aquele bloqueio ele vai esconder uma missão que nós temos na terra então se a gente observar aquilo que está na nossa volta se torna mais fácil por isso que eu falo que o culto dos orixás é um culto à natureza onde os códigos estão na natureza e nós temos que observar esses códigos para a gente pegar para nossa vida para nossa evolução e para nosso crescimento axé mas as velas tem que estar sempre acesa Adriana é inclusive eu só dei um exemplo de vela mas não falei para ninguém acender vela até porque no culto yorubá nós não acendemos vela tá então assim a vela ele é um princípio majístico onde ali nós temos os cinco elementos na vela através de você que é o quinto elemento então se você não sabe acender uma vela não sabe se conectar com aquela vela não sabe ativar a magia daquela vela é melhor você às vezes nem acender aquela vela tá mas dentro dos orixás do ifá nós não acendemos vela o próprio orixá já tem a sua própria luz a vela é uma tradição mais recente assim de outras tradições em ifá se fala algo como messias reten pintor parecido como jesus ou buda algo como um emissário divino sim nós temos que entender que jesus um exemplo é uma tradição de dois mil anos atrás e essas tradições de ifá ou se a gente pega buda pega os deuses na índia são tradições mais antigas ainda tá então ifá ele é datado mais de dez mil anos antes de cristo então tinha outra visão mas sim a humanidade sempre vai vir pessoas espalhadas ali no mundo que já vem com uma consciência mais né digamos evoluída pra ajudar aquele grupo de pessoas existem entre aspas inúmero messias aí encarnado já na terra e que ajuda muitas pessoas nos bastidores tá mas sim nós acreditamos sim que tem sempre alguém iluminado que vai vir pra terra para poder ajudar a terra o próprio Oromila fala que em tempos em tempos ele reencarna na figura de um elefante né pra fazer a manutenção da própria terra né existem muitos animais que são conectados com a força dos orixás né você pode ver o golfinho o golfinho ele é um animal fantástico até utilizado de forma terapêutica pra pessoas que tem paralisia cerebral várias outras deficiências onde é uma terapia com o som do golfinho ali ajuda inúmeras coisas terapias com cavalo por exemplo então os animais ele também tem um axé e nós utilizamos esse axé dos animais pra nossa vida e pro nosso desenvolvimento como eu falei tudo está na natureza a solução está na natureza a medicação está na natureza a solução pros males está na natureza babá quando nasce um bebê e esse bebê vive minutos ou horas é o tempo dele aqui na terra sim é a programação dele ali pode acontecer inúmeros erros pra que isso aconteça mas é a programação dele aqui isso é o que nós chamamos de forma genérica dos abicus os nascidos pra morrer que são aqueles que vem às vezes morre ainda infeto ou morre em determinada idade por acidente inúmeras coisas é a programação isso pode ser evitado quando a gente descobre isso no espiritual e vai cuidando ou se não aquele ciclo pode ser natural ou aquilo também pode ser forçado dependendo das ações que a pessoa tem ou às vezes o que a mãe também gera a carga a carga que a mãe traz isso também pode trazer eles não falam a nossa língua não entendi com isso Júlio babá quando fazemos itefá passamos por vários rituais ebós também seria interessante voltar a passar por ebós entre 3 e 4 meses fiz itefá em agosto de 2021 e sinto essa necessidade porém porém aguardar deve ser isso aguardar sim como eu falei não existe uma receita de bolo quando nós fazemos a iniciação o ideal é nós fazermos trocar o nosso ciclo todo ano nós trocamos o nosso ciclo ou seja nós consultamos ifá quando nós vamos fazer aquele aniversário e ifá vai trazer o seu novo Odum ifá que é o seu aniversário de ifá e dentro daquele Odum ifá que não é Odum é outra coisa Odum ifá é o seu aniversário de ifá vai vir um Odum através da consulta que não é um novo Odum para a sua vida mas sim o Odum do seu novo ciclo e aí é feito ebó em cima daquelas energias que foram acessadas para que aquele ciclo seja um ciclo próspero tá então o que movimenta a vida na terra é ebó se você fizer ebó fizer consulta entre 3 e 4 meses e fizer ebó isso é o ideal para o seu caminho para que sempre esteja evoluindo e crescendo babá aguardar um objeto de alguém que já se foi é ruim mesmo que eu olhe para aquilo com amor e sem sofrimento então depende do que é depende do apego que a pessoa tinha sobre aquilo tá porque as vezes se você pega aquilo ali aquilo ali já pode vir com uma carga de bendição ou de maldição também tá vou dar um exemplo teve uma pessoa né que ele tinha que entrar no inventário de família e IFA orientou mesmo ele querendo tendo o direito a receber determinadas coisas né o IFA orientou que ele fosse lá no cartório pagasse né pra fazer uma certidão pra que ele nem entrasse naquilo ali então muitas vezes a gente até paga pra não entrar em determinadas coisas porque aquilo ali poderia gerar muito mais problemas na vida da pessoa devido a carga de todas as pessoas que iriam entrar por exemplo naquele inventário por isso que não existe uma receita de bolo pra cada um é uma coisa o ideal Gabriel é entender melhor isso consultar pra receber uma orientação espiritual em cima disso há coisas que às vezes a gente fica esperando né fica esperando e às vezes aquilo às vezes nem acontece ou quando acontece é com muito sofrimento mas o fato de às vezes você esperar lá 5, 6, 7 anos aquilo ali às vezes você já roubou mais de 20 anos da sua vida guardando determinadas coisas às vezes é preferível cortar determinadas energias e ir pra um outro lado que às vezes você recebe muito mais coisas do que aquilo que você acha que você está esperando tá por isso que tem que entender o que que é isso tá babá bom dia bom dia Anne é verdade que não se deve bater cabeça nem a Exu e nem a Ogum ó bater cabeça no sentido de reverenciar né a divindade ali é não não é verdade na minha visão não é verdade é às vezes no candomblé conta né não se iniciava pessoas em Exu porque tinha a visão de que Exu ele ia trazer a pessoa pra drogas ia ser mulherengo ia ter uma vida desregrada né porque isso eram visões errôneas porque colocavam Exu até como capeta né até na visão do candomblé mais antigo usa ainda aqueles assentamentos com os tridentes né tendo esta visão entre aspas do capeta e Exu não tem nada a ver com isso então muitos falavam né que se colocar Exu perto da cabeça da pessoa vai atrapalhar a cabeça da pessoa mas isso na minha visão ao contrário quando a pessoa ela se inicia em Exu ela vai dormir lá na esteira tudo e o Exu fica ali na cabeça dela isso não acontece da pessoa ter problemas ali tá então não vejo problema nenhum da pessoa colocar a cabeça para a divindade tanto para Exu quanto para Ogum quando você põe a cabeça ali para a divindade não é só para a divindade você tem que entender que o seu ori ele está se conectando com o nilé com a mãe terra tá e quando nós reverenciamos a terra é para agradecer a terra por nós estarmos vivos em cima dela e os orixás são ancestrais que passaram na terra antes ou de forma energética ou como um corpo físico que a né tem essa confusão que uns falam que o orixá nunca esteve na terra é só energia mas não tem energias que estiveram na terra e tem energias físicas espirituais então lembra que eu falei que nos templos a gente se abaixa então é para reverenciar a divindade tá Axé aí tem histórias que Ogum decepa a cabeça dos inimigos ou se a gente fosse se abaixar é como se Ogum fosse decepar a nossa cabeça mas eu não me vejo como um inimigo de Ogum ao contrário né eu vejo Ogum como um grande amigo que eu posso lá por cabeça para que ele me traga iluminação ou me traga intuição para que eu possa estar em alinhamento com essa energia Axé isso aí pessoal bom dia babá o coco pode comer depois? sim você vai utilizar o coco só a água do coco e o coco depois você pode abrir pode comer pode fazer doce pode fazer o que você quiser é inclusive aconselhado comer o coco né não é tão aconselhado você jogar fora porque a gente está desperdiçando um recurso ali de alimento né Axé bom dia esse banho de água de coco eu tomo depois do banho de higiene eu misturo com um pouco de água para diluir ele um pouco e tem que fazer ou e tem que fazer com ele puro olha o ideal seria você fazer com ele puro você toma seu banho de higiene fecha o chuveiro ali fura o coco aí você lava apenas a cabeça deixa a água cair apenas na cabeça tá depois dá uma secadinha e veste uma roupa clara em Ifá existe algum como um servo mágico dar a vida a uma forma pensamento para que ela trabalhe para nós olha eu não entendi direito tá é a sua pergunta mas Ifá ele tem um único amigo fiel que é Exu então conhecimento tá mais o movimento tá e aí a gente tem a perfeição então digamos que Exu sempre está do lado de Ifá digamos para auxiliar no caminho mas forma pensamento que dali não não entendi bem a a sua pergunta tá Babá quando morremos e voltamos para a nossa Ibé encontramos os entes daqui do plano físico tais como pai mãe irmãos olha depende depende muito tá depende do nível evolutivo porque existem vários planos espirituais e várias frequências às vezes esses entes estão numa frequência e você está numa outra tá então às vezes sim e às vezes não pessoal aché chegamos ao fim de mais uma live né até semana que vem e quando a pessoa já tentou suicídio muitas vezes aí é um problema isso daí pode ser um problema de abicu isso daí tem que corrigir porque às vezes ela tem uma equipe ali que fica azucrinando ela então tem vários casos eu aconselho que esta pessoa ela consulte e fa um sacerdote para que ela encontre ali os problemas que está no caminho dela para que ela tire isso tá então não há nada que não possa ser visto e quando visto não possa ser mudado tá só que tem que entender que nós temos dois de nós vivendo um aqui na terra e um no céu a parte espiritual a gente vai lá e resolveu 50% do céu que é para materializar aqui na terra e tem que entender que os outros 50% é você com as suas ações com o seu entendimento com a sua força de vontade com o seu crescimento para você mudar não existe um pode peripimpim a mágica acontece tá são os dois processos por isso que fala que tem que ter dois para teirê ou seja masculino feminino nasce o terceiro que é o filho é a descendência tudo é assim tá isso é princípio aquilo que Deus deixou não existe uma outra regra para isso não tem como tá sonhei que tinha levado a uma tribo africana onde eu era o único branco mas fui recebido com festa é um sinal de Beorum ou que eu posso fazer para estreitar o laço às vezes não é Beorum às vezes pode ser um sonho às vezes pode ser pode ser um encontro espiritual com a sua com seus orixás pode ser várias coisas não dá para falar é Beorum tem que ter um entendimento por detrás do que é pode ser inúmeras coisas Axé Babá a mãe carnal pode jogo para ajudar o nosso filho carnal diante ao orixá sim com certeza tá até porque a gente fala que praga de mãe pega né porque tem o vínculo com o cordão umbilical então sim um ebó por exemplo pode se fazer por uma pessoa mesmo ela não tendo consciência disso energia não tem tempo e espaço aquilo alcança mesmo a pessoa não vindo fazer o ebó a pessoa pode morar no Japão você faz o ebó aquela energia ela vai transformar no espiritual tá bom dia Babá poderia falar um pouco em relações dos rituais fúnebres para os iniciados sim vamos fazer uma live só para isso tá são muitas perguntas aqui gente a Babá conhece uma pessoa de dois gêmeos que faleceram em um acidente a mãe engravidou três anos após passaram no mesmo lugar e as duas meninas falaram foi quem deixou nossas bonecas no local no acidente então tem várias coisas que pode acontecer tem vários relatos por isso que não tem uma receita não tem um caminho mas isso pode acontecer sim tem muitas energias bom dia Babá o Milá seria como se fosse o Cristo católico tipo um Buda um ser iluminado que veio para passar grandes ensinamentos sim com toda certeza e existem inúmeros aí encarnados que vem com essas missões também e que muitas vezes não saiu nem daquela tribo ali e é um grande profeta e ajuda as pessoas então tem muitas pessoas que estão nos bastidores né e que ajuda aí inúmeras pessoas nisso mas sim Oromelá ele é digamos o Messias digamos ele é o pré-existente de Deus ele é o Eleripim o testemunho de toda a criação e por ele ter vido todos os passos da humanidade ele sabe uma receita de como auxiliar a humanidade também Axé pessoal tem muitas perguntas aqui não consigo responder todas que Fá abençoe a todos vocês Axé meu Deus ó ficou pelo menos aqui umas 50 umas 30 perguntas aqui que não deu pra responder Axé pessoal um grande beijo que Fá abençoe a todos vocês que vocês tenham um excelente ódio a dia uma excelente semana e até semana que vem aqui no nosso clube 6 e 52 Axé é lá moboru é lá moboie é lá moboie é lá que Fá abençoe a todos Axé o Obrigado.